E na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente, um adolescente foi detido por tráfico de drogas. O menor estava em um ônibus que seguia de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, para São Paulo, capital. Durante a abordagem, os policiais suspeitaram por ele estar muito nervoso e fizeram uma revista na bagagem dele. O adolescente estava com mais de 30 quilos de maconha na mala. Ele contou aos agentes que recebeu 200 reais para buscar a droga e que ainda receberia mais de 2 mil reais. O caso foi encaminhado à Delegacia Participativa de Presidente Prudente e o menor ficou à disposição da Vara da Infância e Juventude.